Ele vai ver o que é forra agora, vai ficar até louco, vai falar, meu Deus, ele só forra assim, né, esse forrudo, 150, vai comprar dois bônus aí, nice, porra, do jeito que eu gosto, gira, nice, abelhinha, mano, abelhinha também é bom, né, Murilo, do meio, né, é, ele devolveu um pouquinho a mais pra não ir pra cá, Nossa, que isso, viado, que bizarro, viado, o que é isso, nunca aconteceu comigo antes não, mano, aconteceu sim, nossa, a última banca, roubou um a seis, nice, cai um quatro, agora, um quatro, vai cair, vai, quase que não pagou o bônus, entendeu, né, Murilo, e lá vamos nós, Cheio de buraco, vai ser nos dentes do tio Sam É isso, velho, de lente, dá a win, dá a win Não, a win não Compro de 200 180 Sobra pra mais uma oportunidade Que isso, o que tá acontecendo, mano? Nossa, Murilo, você voltou a jogar slot e viciado Não tem nada, você vai ver a guarlapada que não vai dar nas coisas que se pagar Vai pagar, viado, vai pagar Nice, porra, é o último, não perde nunca, não perde nunca Nice, porra, eu falei que era win, viado Que é win, fi? Eu falei que era win, mano, parece que não confia na gente, mano Caralho Não sei, eu confio, não confio nesse jogo aqui É, GG já Mano, nem fala lá o que que eu tenho vontade Vai vir o martelo com 0x Aí, Murilo, era win Apagou o J Perfeito Nossa, o tanto de mulher se viesse o martelo Mas tá 2x, né? Esqueci Puta vida Cá na primeira, Ais na terceira Nice, porra Cá na primeira, agora vai Isso tá começando a ficar interessante, gente Vocês tão vendo a porra vindo, que nem eu tô vendo? Eu tô vendo, Yuri, isso aí é pra mais de 2 mil E o Murilo merece demais, cadinho Mano, eu sou o rei da banca pessoal Eu só fecho a lábio de hoje com o Max 1, mano É, Norgão, valeu pelo sub, irmão É, eu sei, o Betinho vai continuar Milão, tá com milão? Que que é isso aí, Skimo? Nice, mais 3 rodadas Mais 4 Oxi, nunca tinha visto isso Nunca vi isso É um sinal Tá bugado, né? É um sinal bom É um sinal bom Lembrando, escaneando QR Code e lendo E lendo QR Code Você concorre a um grupo com o Murilo e com o Shark Um grupo no WhatsApp Verdade, rapaziada Agora que os caras não vai depostar, viu? Você quer grupo de quê, Yuri? Você quer grupo de quê, Yuri? WhatsApp Pode providenciar esse grupo no Telegram? Oi? Vou providenciar esse grupo no Telegram amanhã? É, um grupinho no Telegram A ISO 10 Vai mandar as betezinhas do dia lá pros cara Pô, tem mais 12 rodadas O multiplicador tá bom e não veio um martelo ainda, mano Calma, rapaziada Isso tá perfeito Tá 14x já, mano 15x O que é na terceira? Puta merda Só a Beto ali, estou fora Aí você viu o grinzinho que o pai mandou ontem no Instagram, né? Vitória do Oklahoma e vitória do Fênix Suns Aí você toma Mano, isso aqui tá muito esquisito, velho Devolve meu dinheiro pelo menos Murilo, que delícia tá esse multiplicador, Murilo Esse multiplicador tá muito alto e não veio ainda Nossa, se vem agora eu dou meu rabo Eu dou meu rabo se vier nessa Ai meu Deus Não vem mais, não tem como cair do nada Se pagar lá em cima, tem sim, pô Mano, esse multiplicador tá muito alto, cara Não é possível que não vai vir um martelo, velho Oito rodada Com mega way boom Nossa Mano, do céu, eu nunca vi isso, cara Ô, martelo Ô, gordão 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 Quanto? Eu só quero saber quanto Nice, porra Confia, cara Eu falei que era mais de dois mil, Murilo Nossa Mano, se vem esse aqui na primeira Ia bater o martelo de novo Tem mais um martelo ainda Calma, gente Tem mais um martelo Tá devendo os martelos Só veio um Cara, na terceira Nunca vi um multiplicador tão alto esse jogo Juro por tudo, velho Mais um martelo, velho Nossa Não pagou nada J na primeira Ou 10 Nice, J 10 na primeira Agora é perfeito Mano, se vier mais um martelo aqui, cara Você vai tomar banca Eu vou mostrar Ah, hola Ai, velho Cara, pagou 300 Então é um bagulho do nada, gordo Ai, tá muito alto Mano, o multiplicador tá muito alto, velho Vem na última Se vier na última Vem mais rodada, já tá bom, viado Você mostra o pau e eu mostro a bunda, viado Perfeito Agora Martelo Ai Ai, viado Já ia sacar pra fora o boguinha Ai, 10 na terceira Era a win Era a win Eu falei que era a win Mas como que eu ia adivinhar Chate, você viu, chate Agora que eu lembrei do a win, mano Era um bônus de 400 Nice, Betinho Primeiro dia no Discord Que tá causando intriga Nice Bete, coloca 2.700 vezes 4 Vai tomar no cu, viu E como que eu Que ódio que eu tô, cara Forramos, galera Calma, gente Eu não sabia